Música 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 Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 15, 16 e 17. Se é verdade que já encontramos o texto em apreciação, confirme dizendo sim. Pois bem, versículo 15. Com tudo agora, já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? Por favor, meus irmãos, tomem assentos. Agradeço aqui pela oportunidade ao pastor Abinair de poder estar me reportando a esta igreja. Trazendo-lhes a palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida de cada servo do Senhor aqui. Em rever o pastor Alceni. Saber que está bem ali do outro lado do mundo. Que Deus esteja abençoando lá os irmãos. Pois bem, meus irmãos. Me foi dada a liberdade para associar o assunto da escola com alguma outra palavra. A palavra que o Senhor Jesus pudesse estar nos revelando, nos trazendo. E é exatamente isso que queremos fazer nesta manhã. Falar sobre, mais especificamente, o versículo 16. A parte A que diz. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos, a ninguém vemos, segundo a carne. Amém? A palavra de Deus, em quase que todo o contexto bíblico, é muito enfática, quanto a questão do ver. A maneira como vemos as coisas. A maneira como vemos as pessoas. Isso vai se tornar decisivo em nossa vida, concernente a sermos pessoas vitoriosas ou sermos perdedores. Como se trata do povo de Deus, eu quero desconsiderar a questão perdedor. Porque Deus nos constituiu, já, para sermos cabeça e não cauda. Para estarmos por cima e não por baixo. Para sermos em todas estas coisas, até mesmo na questão da inveja, sermos mais do que vencedores sobre ela, em nome do Senhor Jesus. Portanto, querido, a palavra de Deus enfatiza, em muitos pontos, sobre essa questão do ver. E Paulo está determinando aqui um limite, uma limitação na nossa vida, do antes e depois de Cristo. Ele diz, assim que, daqui por diante, a ninguém vemos, segundo a carne. Ou seja, nós vemos as pessoas de uma maneira, daqui por diante e antes do daqui. Paulo está se referindo ao quê? Ao nosso tempo sem Cristo e à nossa vida com Cristo. Como nós conseguimos ver as coisas antes de ter Jesus na nossa vida e como é que nós enxergamos as coisas agora, uma vez que somos morada de Deus, uma vez que o Senhor habita em nós, uma vez que somos nova criatura, uma vez que temos a capacidade de ver da maneira como o Senhor vê. Quando Paulo diz, a ninguém vemos segundo a carne, ele está dizendo que devemos ver segundo Deus, segundo o Espírito. Por que que Paulo está delineando isso, determinando esse limite daqui por diante? O que é que ele está querendo dizer? Ele está falando que antes de ter Cristo em nossa vida, nós não tínhamos capacidade de ver as coisas e ver as pessoas como temos agora, depois que Cristo está residindo em nossa vida. Depois que o Senhor Jesus passou a habitar em nossa vida. Ele está admitindo que Jesus mudou a nossa maneira de ver as coisas. Quantos também podem sentir? Quantos também têm esta convicção que Jesus te capacitou a ver as coisas de maneira diferente? Diga glória a Deus. Amém? O Senhor nos capacitou a ver as coisas de maneira diferente. Jesus, uma vez, falou assim, A candeia do corpo são os olhos. A candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Todo o teu corpo estará em claridade. Mas se os teus olhos forem maus, também todo o teu corpo estará em trevas. Jesus está falando sobre a maneira de ver. Como é que você consegue ver as coisas? Como é que você consegue ver as pessoas? Como é que nós conseguimos ver o sucesso dos outros? A capacitação, a desenvoltura, os dons que Deus deu a cada um. A revista fala especificamente a respeito da inveja. E diz que o invejoso, ele tem a sua autoestima baixa. Por quê? Isso limita-se exatamente pela sua capacidade de não ver, ou a sua incapacidade de ver as coisas da maneira como Deus quer que ele veja. Paulo disse, a ninguém vemos segundo a carne. O que é ver segundo a carne? Segundo a carne é ver segundo os fatos. Ver segundo a carne é ver segundo o medíocre. Ver segundo a carne é ver segundo a realidade que os fatos estão esclarecendo naquele momento. Mas nem sempre os fatos revelam realidade. Às vezes os fatos revelam momentos apenas. Nós encontramos alguém ali falando mal da vida de alguém e vamos sair espalhando por aí que essa pessoa é um fofoqueiro. Por quê? Porque de fato ele estava falando mal da vida de alguém. Mas na verdade, pode ser que essa pessoa não seja um fofoqueiro. Pode ter sido um momento de desequilíbrio. Pode ter sido um momento de nervosismo. Pode ter sido um momento de grande aborrecimento. E ele descontrolou e falou mal de alguém. E nessa hora eu ia passando perto. E eu não me controlo. Aí já fui espalhando. Que a pessoa é um fofoqueiro. É um linguarudo. Mas esse é um problema pessoal meu, né? De falar muito. Então, eu já estou espalhando por aí. Que a pessoa é um linguarudo, um fofoqueiro. Por quê? Porque de fato eu peguei falando mal de alguém. Eu podia até gravar. E mostrar a gravação. Está aqui a verdade. Ele é fofoqueiro. Mas não é. Foi um momento na vida. Mas a vida dele, a história dele, não condiz com aquele momento que eu presenciei. Portanto, nem sempre os fatos estão esclarecendo realidade, definindo realidade a respeito da vida de alguém. Portanto, ver segundo a carne é ver segundo os fatos. Agora, ver segundo o Espírito é ver segundo Cristo. É ver da maneira como Deus vê as coisas. Amém, meus irmãos? E quando Paulo diz, daqui por diante, ele está dizendo, a partir do momento que você aceitou a fé. Quando você aceitou a fé em Cristo, você foi capacitado a ver as coisas do jeito que Cristo vê as coisas. Você foi capacitado a enxergar do jeito espiritual. Da maneira de Deus. Da grandeza de Deus. Do poder de Deus. Da forma como Deus vê. Por que eu não era capacitado antes a ver da maneira como Cristo vê? Como é ver da maneira como Cristo vê? É ver segundo a palavra declara. É ver segundo está escrito. Da maneira como a palavra de Deus diz que é, é desse jeito que Deus vê. Porque a palavra é a revelação de Deus. Ver segundo Deus é ver segundo a palavra. Mas por que que antes eu não era capacitado a ver? Segundo a palavra, mesmo possuindo a palavra. Mesmo tendo uma Bíblia. Por que que pessoas na sociedade têm a Bíblia, mas não têm capacidade de ver segundo Deus. Sentir segundo Deus. Porque eles não têm aquilo que eu e você temos. Eles não possuem aquilo que nós possuímos. Porque a palavra de Deus diz que a Bíblia é revelação. Portanto, ela é espírito. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Diga, espiritualmente. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. E as pessoas que ainda não tomaram uma decisão com Cristo, eles não conseguem discernir o que Deus quer que eles vejam, se comportar da maneira como Deus quer que eles se comportem, mesmo tendo a Bíblia. Porque não conseguem ter revelação. Quando Deus formou o homem, Deus fez uma tricotomia. Deus fez corpo, alma e espírito. E cada compartimento desse barracão de três cômodos que é o ser humano, Deus formou com uma função. Deus fez o corpo para conter a alma e o espírito. Deus fez a alma do homem como reunião das emoções, o shopping das emoções, o lugar onde está concentrado as nossas emoções. Por isso rimos, choramos, ficamos felizes, nos entristecemos, nos aborrecemos, nos tranquilizamos, porque temos alma. E Deus fez o espírito com a finalidade de habitar no espírito do homem. Portanto, o espírito do homem é a morada de Deus. E Deus habita no homem para que o homem tenha comunicação com Deus e compreenda a sua vontade. E tenha discernimento. E sinta o seu mover, como foi cantado aqui, foi ministrado aqui, o mover do espírito de Deus. Quer dizer, sentir esse mover, entender a revelação, entender a comunicação, receber o caráter de Cristo. Tudo é através dessa função, dessa manifestação do espírito. E no caráter de Cristo está o quê? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio. Está nessa manifestação, nesse mover, nesta ação do espírito. E quando nós temos liberdade a esse mover do espírito, nós passamos a entender Deus, agir do jeito que ele quer, fazer do jeito que ele quer, nos comportarmos como ele quer e nos tornamos mais que vencedores. Mas acontece que as pessoas que ainda não têm Jesus, mesmo tendo o espírito, eles estão sem comunicação com Deus. Porque o espírito de Deus já não habita no espírito do homem que não nasceu de novo. Ele está com o seu coração vazio. Ele está com o seu espírito vazio de Deus. E por mais que ele tenha a Bíblia, por mais que ele leia a palavra, por mais que ele estude a palavra, ele não consegue compreender a revelação. Às vezes nós ficamos aborrecidos com uma pessoa da nossa família, porque o Evangelho é tão claro, a palavra é tão aberta, a palavra é tão explícita, e ele diz, não quero, eu não vou ser crente, eu não vou aceitar Jesus, eu não vou para a igreja, e você fica aborrecido. Como é que ele não entende? Está tão claro. É falta de percepção espiritual. Ele não tem o espírito de Deus que faz com que ele compreenda a palavra de Deus, com que ele compreenda a revelação, com que consiga discernir aquilo que Deus tem para a sua vida. Assim éramos nós, antes, antes de tomar a decisão com Cristo. Por isso era o nosso coração carregado de ódio, de inveja, nosso coração carregado de ciúmes, de porfia. Aí aceitamos a Jesus, e quando aceitamos a Jesus, o plugue da nossa vida espiritual, que estava desligado da tomada de Deus, deixando-nos completamente vazios, sem compreensão das coisas de Deus, esse plugue foi religado na tomada. Esse plugue foi recolocado na tomada. E nós passamos a receber novamente o entendimento das coisas de Deus. A palavra de Deus diz que quem é nascido do primeiro Adão é como ele. Como que é o primeiro Adão? Ele é só carne. Por isso que Jesus olhou para Nicodemus e disse, Nicodemus, o que é nascido da carne é? O que é nascido da carne é? Então tem gente que é só carne. E onde é só carne? Tem inveja, tem ciúme, tem contenda, tem pofia, tem problemas, comparações, comparações indesejadas, como foi citado aqui pelo nosso comentarista, das mulheres que cantaram em Israel, Davi, Saúl venceu seus milhares, porém Davi seus dez milhares. Saúl ficou logo possesso, endemoniado, invejoso, com raiva de Davi. De vez em quando ele queria jogar uma flecha e uma lança, queria matar o Davi, cheio de inveja. Está certo, ele era um carnal, o meu ficou cheio de inveja. Mas aquelas mulheres cantaram um corinho muito sem graça também. Elas cantaram uma canção muito sem graça. Existem comparações que não devem ser feitas. Um pregador sai aqui, daqui a pouco o outro vem, aí eu gostei mais desse pregador do que aquele. Esse irmão prega melhor do que o outro. Esse superintendente de escola é inferior ao anterior. Esse líder de mocidade podia ser trocado porque fulano é mais capacitado. eu já vi que ele tem potencial. No ministério de louvor e a gente começa a fazer comparações. Essas comparações são sem graças. Porque ainda que nós estejamos vivendo uma vida em Cristo, a nossa carne ainda está corrompida. Há determinadas coisas que não são saudáveis para o ouvido e a gente deve evitar isso. Já pensou, o homem é rei de Israel e a mulher começa a cantar Saúl venceu seus milhares, mas ó Saúl, Davi venceu dez milhares. É sem graça uma canção dessa. Então o que acontece? Nós que ouvimos temos que estar vigilantes para não sermos atingidos, mas também nós temos que tomar cuidado para não ficar fazendo comparações, para não ficar falando coisas que criam atrito entre as pessoas. Essas coisas, irmãos, faziam parte do bojo da nossa vida anterior. faziam parte do bagageiro da nossa vida anterior antes de ter Jesus. Tudo isso fazia parte de nós. Mas Paulo está dizendo daqui por diante a ninguém vemos segundo a carne. Por quê? Porque já fomos restaurados em Cristo. Porque já fomos reconfigurados em Cristo. A nossa vida agora é nova. Quem está em Cristo nova criatura é. O Senhor está em ti. O teu sentimento tem que ser o sentimento dele e nele não há inveja, não há ódio, não há contenda, não há porfia. Nele há paz, há amor, alegria, há comunhão. Quantos dizem glória a Jesus? Aleluia! Daqui por diante a ninguém vemos segundo a carne. Eu não era capacitado a ver assim nem você segundo o Espírito de Deus. Diga, eu não era capacitado a ver segundo Deus. Tem gente que está numa disposição. Eu não era capacitado a ver. Não, determina isso como realidade na sua vida. Isso é realidade na sua vida? Então diga, eu não era capacitado a ver segundo Deus. Mas agora eu sou porque o Senhor está em mim e não está hospedado. Faça assim, não está hospedado. Porque diga, eu não sou hotel. Eu sou residência. Ele está morando em mim. Glória a Deus! Você tem capacidade de vencer tudo o que hoje relacionado à carne porque o Senhor habita em você. Aleluia! Antes daqui era um problema, mas daqui por diante somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! O Senhor está na sua vida. Antes de continuar, eu queria te dizer que o Senhor está na sua vida definitivamente enquanto você desejá-lo em sua vida. Enquanto você o quiser em sua vida. Enquanto você o amar, Ele estará na sua vida definitivamente. Amém? Por que eu quero dizer isso? Porque eu sofri muito quando eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus e a esposa do pastor foi que me discipulou. Ela era assim meio coronel. Ela disse assim para mim, eu tinha um cabelo bem comprido, eu dançava Michael Jackson, era muito animado. E aí ela disse que cabelo comprido é esse? O Senhor gostou? É legal, né? Vai cortar! Porque senão você vai para o inferno e o diabo vai te arrastar por esse cabelo seu. No outro dia eu estava na barbearia passando da máquina. Você usa calção? Eu disse aqui em Belém do Pará quem não está de calção está no fogo do inferno. Porque Belém é um negócio de lascada. E quem já foi lá em Belém do Pará? Lá é quente! Aí eu falei para ela aqui é muito quente, eu uso calção. Ela disse mais quente ao fogo do inferno. Você joga a bola? Sim, senhora. Eu gosto. Quanto mais longe tu chutar a bola, mais longe o Espírito Santo fica da tua vida. Eu aprendi assim. Eu estou crente, o Espírito Santo está aqui. Eu chuto a bola, ele sai. Aí eu me arrependo, ele volta. Eu boto um calção, o Espírito Santo sai. Aí eu me arrependo, não visto mais calção, ele volta. E nesse tipo de ensinamento, o Espírito Santo não tem tempo nem de desarrumar a mala. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Eu não estou dizendo que pode usar calção, quem sabe é o pastor Romeu, se pode. Eu estou dizendo o que aconteceu comigo, gente. Também não estou dizendo que pode jogar bola. Perguntem para o pastor Romeu, o pastor Bicaí, o pastor Binaí. Pergunta para mim não. Eu estou te contando a minha experiência. Amém? O que eu quero te dizer é que quando às vezes você sente inveja de alguém, você diz, pronto. Quer dizer, tem que apocar a ficha. Tu é crente, tem que cair a ficha. Mas pronto, meu Deus, eu invejei, falei mal do irmão, que eu quis o mal dele, eu não me alegrei com a vitória dele. Eu estou na carne e o Espírito Santo, ó, saiu da minha vida. Saiu não, irmão. Saiu não. Como é que pode invejar o teu Espírito Santo? Pode. Até gente que cura enfermos, expulsa demônio, tem o Espírito Santo e pode se dar mal no final. Mas tem o Espírito Santo. Vocês são pais também como eu? Tem filhos? Amém? Seu filho pisou na bola com você. Fez uma besteira. Você chama a atenção dele? Sim ou não? Ele insistiu no erro, chama a atenção dele? Ele insistiu no erro, dá um castigo nele? Se for preciso, não deixa o Fábio ouvir que é do Conselho Tutelar. Chega a ver assim um reiozinho. Mas você chega nele e fala assim, Menino, você está demais obediente. Eu não te amo mais. Eu não quero mais você. Vá embora. Não sou mais seu pai. Não sou mais sua mãe. Eu odeio você. Some da minha vida. Você faz isso com ele? Não. E a palavra de Deus disse, vocês que são maus, sabem dar boas coisas para o filho de vocês, quanto mais o pai está nos céus. se for preciso, Deus chama a tua atenção. Tu insistir, Ele chama de novo. Se tu insistir, Ele puxa a tua orelha. Se for preciso, Ele te põe no canto. Ele deixa você sem passeio. Ele tira a tua mesada e se for necessário, Ele chega o rei, porque foi Ele que disse, dá com a vara no moleque para Ele deixar de ser sem vergonha. Mas te largar, Ele não vai nunca, porque Ele te ama. Ele está na tua vida. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Então se você sentiu em vez de alguém essa semana, não fique pensando que o Espírito Santo não está na sua vida. Volte-se para Ele, Ele está em você. Volte-se para Ele, porque Ele está aí exatamente para te capacitar a vencer esse momento que você está vivendo. Porque Jesus Cristo disse, eu vos enviarei outro Consolador que vos conduzirá em toda a verdade. Volte-se para Ele. Ele está pertinho, Ele está dentro, Ele está misturado com você. Aleluia. É só se voltar para Ele. Glória ao nome de Jesus. Ver segundo o Espírito é ver segundo as promessas. É ver segundo aquilo que Cristo já conquistou no mundo espiritual. Isso é ver segundo o Espírito e deixar de ver segundo a carne. Vou dar um exemplo. Isaías 53 diz assim, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Está escrito ou não? Está ou não está, irmão? Está escrito. Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. A palavra é verdade ou não é? Mas tem gente que fica doente ou não tem? mas a palavra é verdade. Se nós olharmos para essa palavra e tomarmos posse dela e determinarmos ela em nossa vida ela vai se tornar realidade em nossa vida porque no mundo espiritual ela já é realidade. No mundo espiritual ela já é verdade. Que Deus levou as enfermidades? Levou. Que Jesus tomou as enfermidades? Levou sobre si. A doença de todos? Levou. é bíblico não tem demônio que possa desmentir isso. É verdade é a palavra mas às vezes na tua vida isso ainda não é uma realidade porque você ainda se vê segundo a carne eu sou um doente eu sou um problemático ai meu rim ai minha coluna ai meu pulmão ai e vai ai 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 e se esquece de olhar para a palavra e dizer Senhor tu tomou sobre ti as minhas doenças isso não é verdade na minha vida a verdade é que eu sou curado e daqui a pouquinho Jesus vai fazer com que essa verdade espiritual torne-se também verdade na tua vida na tua vida material na tua vida do dia a dia isso é ver segundo o Espírito aleluia glória a Deus conhecer segundo a carne é limitar seu natural aquilo que os olhos podem ver é aceitar o flagelo é aceitar o medíocre é aceitar o fracasso é ver defeitos fraquezas e impossibilidades é aceitar comentários nocivos de pessoas que se sentem tão abatidos eu discipulei uma pessoa que foi complicado mudar a vida dela que alguém chegou e disse você nunca vai ser feliz quem vai querer casar com você você é muito feio ai ele começou a dizer eu sou feio na verdade eu sou feio ai eu olhava pra uma menina as vezes a menina até engraçava com ele mas ele logo lembrava eu sou feio ai eu não tive muita dificuldade pra esclarecer pra ele ele teve dificuldade pra receber mas depois ficou claro que eu não tenho dificuldade pra transmitir pra alguém que eu sou bonito você tá com inveja? presta atenção eu mostrei pra ele que eu gosto muito de mim que eu sou muito joia eu até falei com a expressão de pastor meu eu disse nunca tinha ouvido mas que ele casou melhor eu falei se eu fosse se eu fosse uma mulher também casava comigo aí eu gostei eu disse você casou melhor Maraquel isso é sem dúvida a gente tem que aprender a gostar da gente que a autoestima vai lá em cima irmão quem gosta de si mesmo não sente inveja de ninguém você gosta do seu cabelo você gosta do seu jeito você gosta da sua altura você gosta da sua voz mas tem gente que diz nossa o cabelo da irmã é tão liso e o meu assim caracolado a do cabelo liso disse se eu tivesse esse cabelo cacheado não é ou eu queria ser magrinho assim deixa eu ver tá difícil eu vou ser magrinho aqui pastor Robson pastor Pinaí deva ir né mas a Raquel diz assim meu bem essa sua barriguinha é tão charmosa é o amor né tem que aprender a gostar da gente claro tem que dar uma caprichada né tem que dar uma caprichada mas tem que gostar de você acreditar no seu potencial acreditar naquilo que Deus colocou na sua vida e acreditar nos projetos de Deus porque sentir inveja dos outros é obra da carne é ver segundo a carne e é duvidar dos projetos de Deus porque quando eu olho pra alguém e digo esse cara não devia estar aí onde está que tinha que dar eu ah então Deus deixou de ser sábio Deus deixou de ser capaz Deus deixou de ser inteligente Deus deixou de estar no volante dessa grande obra Deus deixou de estar no volante da sua vida que eu começo a questionar a dizer que não é você quem tem que estar sou eu não é você quem tem quem tem sou eu capaz capaz sou eu isso é o que meu irmão a autoestima vai lá embaixo porque a pessoa só se vê segundo a carne só vê defeitos nele não gosta de si mesmo goste de você goste do que Deus te entregou e o que Deus tem pra você ninguém tasca Deus viu primeiro é teu vai te entregar na hora certa vamos aprender a nos alegrar com a vitória dos outros eu sei bem o que é isso tô aqui dando aula de coisa e eu vou vim se cascar comigo irmão a gente que concorre aí nos trabalhos que não adianta é uma concorrência de fato o trabalho cristão do meio você vai pregar nos congressos aí se você é agradado chama de novo se não é agradado você não vai mais e aí um pregador vai lá e tá ministrando e o povo tá vibrando eu tô daqui será que vai acertar o tempo todinho será que esse camarada não vai dar uma errada como é que ele conseguiu essa palavra certeza que não é dele se ele ouviu de alguém não tem potencial pra isso não é sou Deus pra mudar nosso caráter sou Deus pra mudar nossa vida pra gente aprender a ouvir alguém no meu caso que meu trabalho é falar trabalhar com a palavra sou Deus pra você aprender a ouvir alguém e aplaudir a pessoa igual esse dia eu fiz questão de entrar no gabinete com o pastor Natanael ele acabou de dar uma palavra aqui pela manhã na consagração eu fui lá no gabinete e disse pastor que palavra rapaz boa demais você tem uns bolsos aí dá pra cá palavra boa Deus te usou ele falou pra mim pô pastor obrigado você é um incentivador do meu ministério falei não mas é verdade mesmo que palavra boa que você ministrou aí nós temos que aprender a deixar de fazer comparações e entender o que Deus está fazendo através de cada um cada pessoa que é usado com uma palavra mais eloquente mais calma um louvor Deus está usando ele para edificar pessoas daquela forma nós temos que aprender a ouvir isso aprender a captar a discernir a maneira como Deus está agindo entender o que Deus tem na vida do irmão entender o que Deus tem na nossa vida valorizar o que temos valorizar a nós mesmos e esse sentimento chamado inveja ele vai ser erradicado completamente completamente de nossas vidas amém meus irmãos glória a Jesus alguém sente como eu aqui que precisa ser liberto a se até zerar amém ou sou eu que sinto inveja aqui vamos tratar desse assunto irmão Deus não vai mandar uma lição dessa que não estiver nem invejoso aqui um você já sabe que tem né e Deus também não vai nos trazer uma palavra aqui para não curar a nossa vida ele nos trouxe aqui para curar a nossa vida para nos libertar desse sentimento aleluia glória a Deus meus amados eu gostaria aqui de citar rapidamente o senhor quer me dar o seu relógio só emprestado para eu pôr aqui sim quiser dar também e que hora que vai aqui está 10 e 31 mais 20 esse dia o pastor o Frauzino entrou aqui com uma gravata bonita mas não foi inveja ele está aqui está não e eu cheguei nele assim encostei perto dele eu estava com um terno azul aí eu disse essa gravata sua encaixou aqui ele falou para mim depois do culto é sua isso aqui ele estava brincando terminou o culto e arrancou a gravata e me deu irmãos não foi inveja foi admiração a propósito vocês estão com uma camisa muito bonita também que é vontade glória a Deus a quem eu não devo ver segundo a carne diga a mim mesmo ao meu irmão em Cristo e aos pecadores e aos pecadores sem Cristo eu não devo ver a mim mesmo segundo a carne se Paulo diz a ninguém vemos segundo a carne logo eu não devo me ver mais segundo a carne se nós conseguirmos se nós conseguirmos nesta manhã assimilar isso acabou a inveja eu não posso mais me ver segundo a carne eu preciso aprender me ver segundo Deus me ver como é que Deus me vê? Deus me vê lindo maravilhoso abençoado vitorioso Deus olha pra mim gosta tanto de mim que quando eu ainda era pecador sem Deus Ele deu sua vida por mim sendo eu ainda pecador e agora que você é filho e agora que você pertence a Ele como é que Deus te vê? Deus te vê como príncipe Deus te vê como princesa dEle Deus te vê como filho como herdeiro se sois filho logo sois herdeiro Deus te vê assim como uma pessoa dEle da casa dEle da cozinha dEle da família dEle abençoado por Ele veja-se assim também amém? veja do jeito que Deus te vê não se veja mais segundo a carne porque se nós formos nos olhar segundo a carne, irmão nós vamos ficar deprimidos se a gente fosse olhar segundo a carne nós vamos ficar depressivos que o que nós vamos encontrar de defeito é brincadeira a carne não vê virtude a carne não vê qualidades boas a carne só vê defeito a carne só vê imperfeições portanto nós temos que parar de nos ver segundo a carne parar de achar que aquele irmão não gosta de nós que aquela irmã não gosta irmão, se alguém não fizer amizade com você ele está perdendo muita coisa porque você é muito joia amém? você é legal, não é? é, né? nem você acha? quem é muito legal levanta a mão e faz assim ó glória a Deus então se eu não fizer amizade com você perdeu muito se alguém chegar e me dizer fulano não gosta de você ele não sabe o que está perdendo porque eu sou muito legal só a cara que é assim meia dura é mas eu sou legal eu tinha muito medo do pastor Romeu também depois eu cheguei perto de quem é legal eu cheguei aqui no mistério de fama que eu olhei esse é o homem não quero ficar aqui não mas depois que eu aproximei eu vi que é outra história às vezes a face da gente não transmite o que a gente é né? não é que toda gente o pastor Romeu é feio não ele é bonito só porque ele é sério né? a face é séria e às vezes isso deixa as pessoas com medo da gente mas não tem nada disso a gente é legal você é legal então goste de você pare de se ver segundo a carne amém? porque toda pessoa invejosa ele se sente menor que o outro ele se sente incapaz por isso ele quer o que o outro tem e às vezes não quer que o outro tenha mesmo que ele não venha a ter mas não quer que o outro tenha toda pessoa invejosa duvida das promessas de Deus Deus tem promessa para a sua vida? amém? aí você canta aqui a música do Nani né? se eu cantar você vai embora eu não vou cantar vou falar ele fala que as promessas vão se cumprir você não morre sem que elas se cumpram e você canta isso aqui na maior alegria mas está cantando com vida? está cantando no espírito? com determinação? você acredita no que você está dizendo? se você acredita no que você está dizendo nunca terá inveja de ninguém porque a pessoa do teu lado pode ter recebido a bênção antes de você mas a tua já vem também aí na carruagem celestial porque é promessa de Deus aleluia glória a Deus nós vamos eleger aí agora o nosso vereador com uma quantidade de votos passando do necessário e o pessoal lá fora vai sentir inveja mas porque ainda não tem Jesus mas nós aqui não nós vamos comemorar quantos dizem amém glória a Deus deixe de se ver segundo a carne porque se ver segundo a carne daqui por diante é pecado por que que é pecado? porque a desobediência é o mandamento Paulo diz olha daqui por diante a ninguém vemos segundo a carne eu ainda continuo me vendo segundo a carne a desobediência é a palavra torna-se pecado eu não posso mais ficar me vendo assim glória a Deus vou mostrar aqui para o irmão uma atitude segundo a carne por exemplo eu cometo um erro de inveja que é o assunto fico inveja de alguém aí eu vou lá adobro meus joelhos digo ó Deus tem misericórdia de mim porque eu sou invejoso eu sou assim mesmo problemático cheio desse sentimento ruim de inveja mas eu sou assim Senhor tem misericórdia você está se vendo segundo a carne porque você está dizendo que você é assim e a palavra de Deus diz que você não é assim a vida diz que você não é mais assim ou você não é nova criatura? quem está em Cristo? onde estão as novas criaturas? diga glória a Deus se você é nova criatura então você não é mais invejoso vai para você eu sentir inveja aí é outra coisa então você vai chegar diante de Deus e Deus me perdoa porque eu me comportei com o tipo de comportamento que eu tinha anteriormente eu deixei se manifestar em mim um sentimento que fazia parte do meu antigo caráter e eu te peço perdão porque isso não faz parte mais da minha vida eu sou nova criatura eu amo meu irmão eu não tenho prazer no fracasso dele eu tenho prazer na vitória dele portanto aquela inveja lá foi do velho homem eu me comportei como antigamente mas eu não sou assim eu sou nova criatura eu sou como tu Senhor eu sou uma bênção glória a Deus isso não é confissão positiva aleatória é confissão na palavra é determinar o que a palavra de Deus diz isso diz respeito a qualquer outro tipo de comportamento negativo que venha se manifestar na sua vida não diga a Deus eu sou assim você não é mais assim ou então você não está em Cristo porque quem está em Cristo já nasceu de novo e de vez em quando a carne quer se manifestar são manifestações da carne mas não é mais realidade na nossa vida a nossa realidade agora é nova em Cristo Jesus amém amados o pessoal está aqui na igreja deprimido porque tal murmurou falou mal e chega no culto o pregador ministra uma palavra como eu sei que Deus está usando para alguém aqui nessa manhã e aí você levanta a autoestima e diz nossa eu sou mesmo uma bênção aleluia eu vou sair daqui agora pisando em escorpião e serpentes eu vou sair daqui levantando a bandeira do evangelho dando glória a Deus o que aconteceu com você? o que você chegou aqui de um jeito e agora está saindo de outro? é porque eu peguei a Bíblia e mostrei para você a sua realidade em Cristo é como se olhar no espelho você se olha no espelho e vê quem você é e em Cristo você só sabe quem você é quando você é refletido na palavra de Deus aí você recebe a palavra o pregador mostra quem você é e você sai daqui jubiloso mas amanhã já está deprimido de novo? por quê? porque você está esperando o pregador trazer o espelho outra vez e você não tem que ficar esperando isso porque você tem um espelho em sua casa mire-se constantemente na palavra veja-se na palavra aleluia veja-se do jeito que Deus diz que você é e todas estas coisas estarão debaixo dos teus pés em nome do Senhor Jesus quem toma posse disso diga a glória a Deus aleluia daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne não devemos conhecer segundo a carne nosso irmão em Cristo amém? você viu o irmão falar ali porque o invejoso quando se manifesta ele não fica calado ele cutuca quem está do lado você percebeu tanto que esse cantor desafinou? nossa aí você que não gosta dessas coisas e assim eu nem vi nem prestei atenção porque ele não fica calado ele fala só que as vezes você ouviu e vai lá pra frente e diz fulano de tal é um invejoso fulano de tal é uma invejosa você está vendo o seu irmão segundo a carne você está definindo o seu irmão segundo um comportamento que ele manifestou por um instante você está espalhando que ele é um invejoso uma invejosa um murmurador um problemático uma problemática tem gente que chega na pessoa e fala pra ele irmão que é um problemático misericórdia ele diz que a palavra tem poder chega no cara e fala que ele é um problemático aí ele já se sente assim porque ele também se vê assim aí ele vai carregar isso no espírito dele no coração dele que tal a gente chegar nele e dizer irmão isso não faz parte de você por mais que ele diga por mais que ele admita eu sou mesmo assim não, você não é assim você não é assim essa não é a sua realidade a sua realidade é outra você já nasceu de novo meu irmão o espírito santo habita em você mais do que isso como disse a canção ele se move em você eu gosto muito dessa canção por isso porque se ele cantasse o espírito santo habita em você seria meia verdade aí ele se move em você uma verdade completa por que que há essa manifestação da carne mesmo o espírito santo habitando em nós porque as vezes ele só habita em nós para que não haja essa manifestação da carne essa inveja a pofia o ciúme mas para que o amor esteja em evidência não basta o espírito santo habitar em nós é preciso que ele esteja em plena manifestação glória a Deus por que? porque a bíblia diz que lá em Jerusalém tinha um tanque de cinco pavilhões chamado Bethesda que significa casa de misericórdia é casa onde habita a misericórdia nós somos o que? casa onde Deus habita e Paulo diz que o nosso Deus é o pai das misericórdias portanto nós somos como o tanque de Bethesda nós somos a casa onde a misericórdia habita o senhor habita em nós mas veja que aqui é tinho e aí fica como o tanque de Bethesda a água está lá mas não tem movimento fica paralítico em volta fica cego mudo aleijado gente de todo tipo de problema não acontece nada tinha gente que até confundia batia um vento sacudia água ele pensava que era o anjo pulava e tira daqui estou morrendo porque não acontecia nada aquele movimento não era Deus mas quando o anjo vinha e movia as águas podia entrar o paralítico e já saia andando o cego enxergava querido se a gente ficar com o Espírito eu sou templo do Espírito Santo eu sou templo do Espírito Santo mas não há movimento está tudo parado água parada gera mosquito da dengue mosquito da dengue mata meu irmão esse sentimento de inveja de contenda de porfia de ciúme essas coisas da carne só se manifestam porque a gente deixa o Espírito Santo muito quietinho dentro de nós nós precisamos ir a ele com oração para que haja manifestação de água dentro de nós e enquanto houver mover do Espírito na nossa vida não haverá manifestação da carne e todos que se chegarem a nós receberão milagres receberão curas receberão bênçãos porque nós vamos estar refletindo bênçãos glória a Deus aleluia que por fim eu quero terminar dizendo que não é uma redundância dizer por fim eu quero terminar que nós não devemos ver também o nosso amigo que não é crente segundo a carne aí o senhor foi longe pastor aí não dou conta não pelo amor de Deus você vai dizer que eu estou vendo um cachaceiro ali eu tenho que dizer que ele é joia gente boa mas claro claro que sim nós não podemos olhar para o cachaceiro porque a gente seu cachaceiro ele já sabe que ele bebe cachaça não vai trazer nenhuma restauração na vida dele isso não vai trazer nenhuma mudança para ele uma mulher chegou no pastor David Youngshu da igreja dele e disse pastor minha filha é uma prostituta eu já falei para aquela desavergonhada para que ela tome jeito mas ela não quer nada só quer estar nos pecados nos motéis não presta me ajude em oração para mudar aquela vida falou minha irmã a senhora é mãe e vê a sua filha como uma prostituta uma perdida que não vale nada porque a senhora quer mudança na vida dela mas pastor é o que ela é porque a senhora só consegue vê-la segundo a carne veja segundo Deus olhe para ela e veja segundo Deus vê veja do jeito que Deus vê quando a palavra de Deus diz a ninguém conhecemos segundo a carne está falando também das pessoas que não são crentes segundo a Coríntios 5 19 diz assim ouça isto é Deus estava em Cristo diga Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós faz assim pôs em nós a palavra e o ministério da reconciliação você entendeu o versículo Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não reconciliou com Cristo só nós que estamos aqui não esse mundo aí fora o cachaceiro tem garrafa de pinga o xeracola o cara que usa o crack a macunha a cocaína todos eles estão reconciliados com Cristo ou então a Bíblia não é verdade palavra de Deus diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo toda pessoa no mundo já é reconciliada com Cristo qual é o problema? você acha que sou eu é o meu sacrifício é a minha vida que reata alguém com Jesus não meu irmão eu só faço sacramentar aqui diante dos homens o que Deus já fez vem cá meu filho vem pra Jesus eu oro por ele e já é feito ali aqui diante dos homens o que no mundo espiritual foi feito por Jesus na cruz do calvário cada pessoa lá fora já está reconciliada com Cristo e a Bíblia diz que quando Deus estava reconciliando o mundo com Cristo não estava lhes imputando os seus pecados ora se Deus que morreu por eles não estava lhes imputando o pecado quem sou eu? eita inchado essa mulher não tem vergonha de ser prostituta não cria vergonha cheira cola esse cara não presta é um adúltero Deus não lhes imputou os seus pecados pegou do jeito que estava e disse eu quero ser todos reconciliados comigo através do meu filho todo ser humano já é reconciliado agora se eu entendo essa verdade vejo do jeito que Deus vê eu olho para o meu amigo para o meu filho para a filha para a esposa para o marido seja lá quem for mesmo tomando cachaça eu digo não você não é um cachaçeiro você é um filho de Deus porque o Senhor já te reconciliou com Cristo e essa verdade do mundo espiritual vai se tornar verdade também aqui aquela mulher foi para casa e aprendeu a lição eu olhava para a filha e dizia minha filha para onde você vai ah mãe vou sair cadê minha filha vai na benção de Deus que Deus te abençoe te guarde você é a filha do coração da mamãe a coisa mais linda que eu tenho a menina começou a estranhar disse nossa o que está acontecendo aqui mudaram as palavras agora era a palavra de amor a filha chegava de madrugada abrindo a porta a mãe levantava e xingava tudo sem vergonha xingando de madrugada agora ela chegava a mãe às vezes estava na sala lendo a bíblia dizendo que bom que você chegou minha filha senta aqui perto da mamãe deixa eu ler um versículo para você eu queria cantar com você eu queria orar com você determinado dia conta o pastor David Young Choo estando aquela filha dentro do motel com um homem de repente caiu a ficha abriu a cortina e ela assustou-se ali dentro como sendo um lugar completamente impróprio para ela ela começou a gritar e disse meu Deus o que eu estou fazendo aqui ela correu para casa ainda de madrugada e quando ela bate na porta a mãe corre para a porta como se soubesse que era naquele dia que o milagre ia acontecer e abriu a porta e abraçou a sua filha com lágrimas e disse você a coisa mais linda que a mamãe tem ela disse mãe me perdoa ela disse Jesus já te perdoou dos teus pecados você é dele e abraçou-se com a filha e foi comemorar lá com o pastor David Young Choo dizendo está aqui pastor a minha princesa a minha filha Jesus trouxe de volta para a casa dele ele apontou o dedo para ela e disse como quem diz assim eu te falei eu falei que ia dar certo aleluia meus amados nós temos um poder tão grande dentro de nós há uma unção tão grande dentro de nós há uma força tão grande dentro de nós que esses pequenos sentimentos da carne são facilmente vencidos quando nós damos liberdade a esse poder querido irmão aquele que fez o céu e a terra o Deus Todo-Poderoso ele habita plenamente na tua vida neste exato momento o céu está dentro de você completamente agora em o nome do Senhor Jesus e nada pode te tirar dele diga glória a Deus a inveja não pode te afastar dele o ciúme não pode te afastar dele nenhum sentimento negativo pode te afastar dele porque ele está em você para te capacitar para que você possa suplantar todas estas coisas se coloque em pé por favor em nome do Senhor Jesus aleluia glória a Deus 2 Coríntios 1 Coríntios 5 17 palavra de Deus diz 6 17 salve engano que aquele que se une com o Senhor é o mesmo espírito como ele quem está unido com o Senhor aqui levante a sua mão diga então eu e o Senhor somos uma mesma coisa a palavra de Deus é quem diz isso querido eu e você você e o Senhor são uma mesma coisa quem se une com o Senhor é o mesmo espírito com ele quem sabe fazer bolo aí levanta a mão mas quando fala em bolo você pensa logo em quem batedeira né tá tudo tão fácil hoje batedeira fala lavar roupa máquina de lavar eu quero fazer um bolo com você da moda antiga no tempo daquela bacia de barro que a gente chamava Aguidá né é a pastora Anaí aquela bacia que fazia bolo Aguidá que chamava não é lá na minha terra Aguidá colher de pau segura assim colher de pau nós vamos fazer um bolo quem sabe fazer bolo sabe fazer bolo Binaí aprender agora vai fazer bolo Carlos olha cadê a irmã do Carlos da NET tá aí não tá pra lá pra cima você vai fazer bolo pastor Wery sabe não tá na cara que você não sabe e tu quem sabe fazer bolo vai me dando ingrediente aí vai te fazer nem desse bolo pronto mas tá pronta não vamos lá farinha de trigo ovos leite queijinho pra dar um gostinho margarina açúcar fermento pronto já deu colher de pau sim mexer pro mesmo lado pra não desandar pra cá esse um dois três vamos lá o que que tá acontecendo tá visto o trigo tá entrando no meio da manteiga manteiga com açúcar os ovos eita pronto virou o que uma massa quem foi que deu os ovos levanta a mão aí quem deu quem deu quem deu margarina levanta a mão quem deu margarina levanta a mão assim senhora como é seu nome virgínia a senhora tem liberdade pra vir tirar a margarina da massa senhora dá conta não por que ah misturou quem deu o queijo você dá pra tirar o queijo da massa por que misturou e ela diz quem se une com o senhor misturou com ele o diabo quer tirar você de Deus através da inveja ele é meu ele é minha inveja eu vou tirar e daí aí Deus diz vem tirar então daqui da massa tira ele de mim se você puder arranca ele daqui de perto de mim se você puder olha pro seu irmão diga ninguém tira você de Deus ninguém tira você do senhor fala pro seu irmão aí ninguém tira você do senhor aleluia glória a Jesus ninguém tira você do senhor abraça o seu irmão me insta na vida dele diga que você tem prazer na vitória dele você se alegra com o sucesso dele aleluia glória a Deus a ninguém vemos segundo a carne queridos nós temos o senhor na nossa vida ele nos capacitou a ver do jeito que ele vê em Cristo somos mais que vencedores glória ao nome de Jesus feche os seus olhos vamos orar ao senhor oh glória a Deus não diga mais senhor eu sou um pecador invejoso eu sou defeituoso não fale isso você não é assim você é uma nova criatura você é vitorioso você é feliz você tem o espírito de Deus aleluia receba em sua vida o mover do espírito deixa que Deus se mova em você e mostre tudo aquilo que ele já colocou na tua vida em nome do senhor Jesus seja abençoado irmão nessa manhã seja abençoado querido irmão seja abençoado meus queridos irmãos meus pastores sejam abençoados seja abençoado meu pastor em nome do senhor Jesus minhas pastoras que Deus abençoe cada dia a sua vida é bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz é bom erguer as mãos para o adorar dizendo osanas ao rei não há nada que possa tirar alegria que invade o meu ser inunda minha vida que cura as feridas seca lágrimas aleluia é bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz é bom erguer as mãos para o adorar o desejo osanas ao rei não há nada que possa tirar alegria que invade o meu ser que inunda minha vida que cura as feridas seca lágrimas eu quero cantar e adorar aleluia vem dizer e servir a Jesus quem na cruz deu sua vida porque te quis te escolheu para estar para estar com ele do seu lado me resgatou e me amou fui por ele transformado glória a Deus glória a Deus glória a Deus aleluia é bom glória a Jesus é bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz é bom erguer as mãos para o adorar dizendo osanas ao rei não há nada que possa tirar alegria que invade o meu ser e inunda minha vida que cura as feridas seca lágrimas eu quero cantar e adorar a tua nome Senhor vem dizer e servir a Jesus que na cruz deu sua vida porque me quis eu quero cantar e dançar pra o Senhor adorar vem dizer vem dizer e servir a Jesus que na cruz deu sua vida porque me quis me escolheu para estar com ele do seu lado me resgatou e amou fui por ele transformado te amo Senhor por ti Deus eu por ti fui transformado é por ti Senhor por ti e transformado o Senhor o Senhor me desce muitas pessoas nesta reunião ainda não são evangélicas por favor levante a sua mão sei que está nos visitando mas ainda não é evangélico segure a sua mão assim gostaria de ver você ali está uma pessoa outra pessoa queridos vocês já são de Jesus a sua mão e eu 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 Obrigado.